E as cordas? Que cordas que você gosta de usar? Você já testou muitas ou não? Então, eu sempre usei a Eva Pirazzi normal e a Mia eu gosto da Olive, Pirastro Olive. Acho que ela tem um som bem doce e não sou muito fanática de experimentar, assim. Tanto faz. É, eu tenho preguiça até. E funcionou muito bem com esse violino e ficou, assim. Legal. E dura quanto tempo, mais ou menos, pra você lá na USESP? Você toca toda semana ou não? Toco toda semana. Um repertório por semana. É. Eu acho que a Lá e a Mia vão embora muito cedo, né? No máximo um mês. Um mês? A Lá e a Mia. Só que eu não troco todo mês, né? Senão a gente... Senão nem o salário da USESP. Não, nem o salário da USESP. Mas aí eu agora troco quando tenho concertos de mais importância, assim. Não é mais importância, mas mais... Quando eu tô tocando sozinha, né? Algum solo. Ou com o quinteto agora, né? Que a gente tem o quinteto USESP. Então eu tenho trocado quando toco mais sozinha, assim. Quando eu tenho uma exposição maior, eu troco mais a Lá e a Mia. E a Sol e a Ré eu troco menos, assim. Dou uma vida mais longa lá, porque senão tá muito caro. Legal. Mas dura bem, né? Não é? Dura, dura. Umas duas vezes por ano, assim, que você vai trocar? Sol e Ré, assim? Sol e Ré, é. Acho que sim. Mais ou menos, né?